Os Estados Unidos consideraram lamentável a decisão do Brasil de receber dois navios de guerra do Irã nessa semana. A crítica foi feita por Ricardo Zúniga, que é o principal formulador de políticas para o Brasil do governo Joe Biden. E o jornal O Estado de São Paulo ainda noticiou que o governo brasileiro também enviou representantes para uma festa numa das embarcações. Bom, eu vou só citar aqui uma ideia que a gente teve nessa terceira temporada, de dar algumas dicas de filmes e livros. Isso a gente faz desde o início, mas com mais constância. Eu indico aqui o Hugo Chaves, o espécrito do Leonardo Coutinho, para quem quiser entender realmente a relação do Irã com terrorismo, com armas nucleares, com narcotráfico, a relação do Irã com Venezuela, com Cuba. Está tudo ligado, Fabi. E foi uma bola fora realmente do Lula. Aliás, ele foi para os Estados Unidos se encontrar com o Biden, já provavelmente com isso acertado com o Irã, mas ficou quietinho no canto dele, mas não escapou das críticas do governo americano. Eu quero ver como o Biden vai fazer para se virar aí, servindo dois senhores. O mundo inteiro está nessa briga desses dois polos e ele fingiu que nada estava acontecendo. É com razão, todas as críticas de colocar um navio iraniano aqui no Brasil. Existe sim, se pegar a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia em solo ucraniano, a gente sabe que é uma guerra por procuração, muitos drones iranianos de baixo custo fizeram muitas mortes. Então, esse povo não está para brincadeira. Então, é um grande absurdo nós termos permitido, o Chile não permitiu, e os navios, então, se atracaram aqui no Brasil com direito à festa e tudo como você falou. E a gente vê a visão míope, eu também vi que o Lula acabou negando um veto importante da ONU, embora a ONU para mim não represente muito, mas para o mundo ainda sim, infelizmente, mas em relação à Nicarágua. Então, a tão falada e bem falada política internacional de governos tetistas, onde a mídia militante passa pano, passa pano bonito, esquece aí dos ditadores e do que é real. O real são as mortes nesses países aí, onde tem ditadores e realmente eu confundi, Constantino, obrigada por ter trazido aqui a luz, confundi os ditadores de Coreia do Norte com China. Mas é assim, se tratando de alma e de espírito comunista, é a mesma coisa, né? Tanto que eles estão unidos aí, infelizmente, com o Irã e dando esses problemas que ninguém sabe se o Irã está tendo enriquecimento de urânio, né? Então, nós temos esse problema também. Enquanto isso, o Brasil fica aqui de portas abertas para quem quiser, porque o Lula tem essa política dúbia, né? Essa política que quer agradar tanto a Rússia quanto a China e Estados Unidos esquerdista de Biden. Uma grande tristeza.